Bom, estou aqui ao lado do pastor Carlos Alberto, ele é pastor responsável aqui pelo campo de Rolim de Moura, pastor da igreja, da primeira igreja batista de Rolim de Moura, e ele tem um convite especial para o dia 27. Pastor, que convite é esse que você quer fazer para a comunidade? O convite que eu quero fazer é uma forma de agradecimento pelo funcionário público, a todos os funcionários públicos do nosso município, um grupo que infelizmente está em mal visto, mas na verdade presta muitos serviços que são importantes para a comunidade, e principalmente eu falo, que se destacam durante essa pandemia, foi a questão dos professores e o pessoal da área médica, os professores que tiveram que se readaptar a toda a questão da aula online, porque eles não foram preparados para dar aula online, e tiveram que se virar nesse tempo, e também o pessoal da área de saúde, porque foram que estiveram na frente durante a pandemia. Como é que você está fazendo esses convites? Você está indo de porta em porta? De que forma é que você está divulgando para eles poderem participar também? Nós temos utilizado, claro, não pode esquecer das redes sociais, porque as redes sociais hoje é um canal de veículo também, uma ferramenta muito importante, o seu programa, também uma forma de divulgar, assim como a gente também está indo nas repartições públicas. A gente também tem bastante funcionário público na nossa igreja, e com isso, através deles, vão também convidando os amigos do seu setor para estar presente aqui. Correto. Pastor, vai ser no dia 27, fala mais informações a respeito da data, o horário e o endereço também, né? Sim, vai ser no dia 27, quinta-feira agora, às 19h30. A nossa igreja é bem fácil de achar, fica aqui na rua Barão de Melgaço, número 4.437. Ponto de referência, tem a churrascaria ao lado, que é o Gosto Brasileiro, é uma igreja de esquina. Todos quiserem participar desse culto de gratidão, de agradecimento a Deus pela vida de todos os funcionários públicos, estão convidados. Graças a Deus, a nossa igreja tem um bom espaço e você pode estar aqui conosco. Vai ser um prazer receber cada um dos municípios daqui do nosso cidade, Rolim de Moura. E como ele falou, a primeira igreja Batista de Rolim de Moura fica aqui na Avenida Barão do Melgaço, né? E fazendo esse convite, estendendo a toda a comunidade de Rolim de Moura para fazer parte, um momento de adoração, de louvor a Deus e também agradecimento especial à vida de cada um desses funcionários públicos. Com imagens de John Fujioka e do Félix, para o jornalismo da SIC TV.